Eu vou fazer aniversário, aí eu levei o bandejão, deixa eu parabenizar a diagramação, a edição do nosso Rafael Carioca Ele que é responsável pelo bandejão, só do bandejão aí Júlio, ô Vinícius, ô Felipe, é diretor demais aqui ó, vai Pegou o bandejão E aí meu povo, é só me chamar aqui na sua casa, eu chego a qualquer momento de pontão Levando do jarbinha, olha o jarbinha, olha o jarbinha, eu levo o bandejão Vem, 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 vem com o bandejão, com o bandejão É só me chamar que eu vou chegar, com o bandejão, me chama E no bandejão de hoje, sabe pra onde de jarbinha aqui, eu vou chegar Pegou o bandejão Vem, 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 vem com o bandejão Em mais uma missão no alto do céu aqui, pra mais um Tem o que aqui, tem o que aqui Sorvete e salada de fruta E não faça propaganda Ei, sorvete e a salar Olha o sorvete e a... Salar Chegou o bandejão Chegou o bandejão Olha o bandejão no alto do céu na casa de... Oi mãe Que prazer na minha casa Dona Maria Senhora De fato Abença Deus te abençoe, Deus te pôr três Deus te dê o salvo de muita felicidade Oi amor, como é teu nome? Leandro Leandro Tu tem quantos anos, Leandro? Cinco anos Cinco aninhos Vamos entrar, vamos almoçar Olha Que eu tô com fome, né? Pode entrar aí, Rota Eu não vou mentir E é assim que a gente chega na sua casa para bandejar É na hora do almoço que a gente vai almoçar, né Dona Maria? Com certeza, e a fé em Deus que é o maior Vamos comer e vamos conversar porque agora chegou a hora de comer Eu tô com fome, Rota Dona Maria, ela tem uma recordação nossa, mostra aqui Dona Maria, vai Vem buscar lá na TV, não foi? Foi Tá quentinho o café Tá na hora Guardou direitinho Guardou direitinho, tá nos trinque Tá nos trinque, agora vamos almoçar com o bandejão Vocês já notaram que... Perder, devicase o fogão e a garrafa Vocês já notaram que vó fala mais que eu? Aham, nem? Almoçar com a quentinha de javinha Olha, olha a quentinha Opa, a quentinha E a quentinha chegou lá de javinha Chegou lá de javinha É bom demais, né? No aniversário dela, eu queria deixar que ela falasse, que ela conduzisse esse momento de a gente agradecer a Papai do Céu Não é, Dona Maria? Eu agradeço a Deus por esse dia de hoje, né? Que eu acho mais bonito da minha vida, né? É o meu aniversário Dá lembrança que a minha mãe faleceu É um sinal de uma planta que a deixou no mundo, né? Quero agradecer a Deus e que Deus abençoe cada um de nós Que abençoe esse pão de cada dia Que nunca falte na nossa mesa Que Deus abençoe todos os que assistem O povo na TV Deus dê muita saúde E muita paz Nunca falte o pão de cada dia Cada um de nós Amém Então depois aqui da casa da Dona Maria de Fátima A gente vem almoçar com direito A gente fazer a oração Agradecer a Papai do Céu Aquele momento nosso de cada dia Daquele alimento nosso de cada dia Depois da gente almoçar Chegou a hora do parabéns Vai Três Dois Um E... Deixa eu ir Já Parabéns pra você Vamos cantar Nessa data Querida Então aqui na casa da Dona Maria A gente vem pra cá Vamos fazer um tchá Vamos fazer um tchá Olhando ali Pra aquela câmera Aqui eu vim almoçar Vim o salgadinho comer Encher o bucho já E também pra gente fazer um tchá Eita Quer almoçar comigo? Manda uma mensagem pra mim 988-3233-11 Me chama Me chama que eu levo comer Beijo e abraço pra meu amigo Jarbinhas Jarbas da churrascaria Lá da Chupolinos do Sul A quentinha mais recheada do planeta É a do Jarbas Ó, deixa eu te falar Agora há pouco eu refazia, né? A gente colocava mais uma vez a história Da 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 Donde